É amor, tudo que eu sinto por você Agora É amor, é essa vontade de te ver, de te abraçar, te amar mais uma vez Por amor Quantas loucuras eu já fiz, pra não deixar de ser feliz Eu me atrevi a te esquecer, meu amor Quase morri de solidão Quando eu tentei tirar você do coração Me senti sozinho, tudo fora de lugar Feito um passarinho, sem ter asas pra voar Tive tanto medo de sofrer e te perder Felicidade, que saudade de você Seu amor é o meu raio de sol Minha luz da manhã Minha estrada perdida Seu amor é tudo que eu quero ter Dói demais de perder Vem me tirar Desta saudade Que invade A minha vida Minha luz da manhã Minha luz da manhã Me senti sozinho, tudo fora de lugar Feito um passarinho Feito um passarinho, sem ter asas pra voar Tive tanto medo Tive tanto medo de sofrer e te perder Felicidade 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 Que saudade de você Seu amor é o meu raio de sol Minha luz da manhã Minha estrada perdida Seu amor é tudo que eu quero ter Dói demais de perder Vem me tirar Desta saudade Que invade A minha vida Seu amor é o meu raio de sol Minha luz da manhã Minha estrada perdida Seu amor é tudo que eu quero ter Dói demais de perder Vem me tirar Vem me tirar Desta saudade Vem me tirar Desta saudade Que invade A minha vida Vem me tirar Desta saudade Ei Que invade Que invade A minha vida Edeste A minha vida